O texto do relator, senador Fernando Bezerra, preserva a base do que foi aprovado pelos deputados, ou seja, adia o pagamento de parte dos precatórios que deveriam ser pagos no ano que vem e muda a regra de cálculo do teto de gastos. Para tentar reduzir as resistências à proposta no Senado, o relator fez alterações no texto. A principal delas é a previsão de tornar o Auxílio Brasil um programa permanente e não temporário, como previu o texto anterior. Propomos, assim, a inclusão de alguns dispositivos para deixar claro que o Auxílio Brasil terá um caráter permanente, não obstante, não possamos desde logo definir suas fontes de financiamento a partir do exercício de 2023. Como houve pedido de vistas, a discussão e votação do texto ficou para a próxima terça-feira. Eu vou determinar que a gente siga o que o presidente Rodrigo Pacheco determinou, que é a votação dessa proposta no dia 30. Portanto, eu vou dar vistas coletivas e nos termos regimentais dos acordos construídos, a matéria retornará à pauta na terça-feira, dia 30 de novembro.